Doce delicioso e muito fácil de fazer. Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar fazendo um doce de manga com maracujá. Maracujá aqui ó, bem murchinho, a manga bem madurinha e vou estar fazendo esse doce muito fácil e rápido de fazer. Vem comigo! E para quem não me conhece, meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Vou estar aqui descascando essa manguita aqui ó, que tá com cheirinho maravilhoso. E vou estar batendo ela no liquidificador, menos o maracujá. Gente, uma dica com... hum... tá muito docinho, eu amo manga. Com caroço, depois vocês colocam de molho na água, vocês vão ver que quando começar a brotar, vocês podem plantar. Tá ok? Olha que cor maravilhosa que tá essa manga, olha, bem madurinha, perfeita. Agora eu vou estar batendo no liquidificador. Depois que eu fiz esse doce, não quero fazer de outro jeito, é bom demais. Então meus amores, agora para começar a preparar o doce, eu coloquei uma xícara de açúcar de 200 ml, a manga ou maracujá e vou mexer muito bem. Agora é só deixar no fogo e mexendo de vez em quando. Meus amores, agora eu vou deixar aqui no fogo, ó, até apurar, até engrossar. Olha que cor linda que já tá isso, olha. O cheirinho que sobe e fica cozinha perfumada, né? Se quiserem fazer em ponto de corte, é só deixar ficar por mais tempo. Meus amores, ficou por meia hora, tá? Eu sempre aqui mexendo, não pode descuidar, ó. Aí quando fazer assim, ó. Tá lá, ó, soltando do fundo da panela, ó. Tá bem grossinho, ó. Já tá no ponto de desligar. Para ficar aquele doce bem macio. Igual um marrom gracê. Meus amores, não precisa colocar o plástico. Coloque numa travessa ou em tabuleiro. Passe a manteiga, um pouquinho de manteiga antes. Facilita muito na hora de desenformar. Depois é só cortar do tamanho desejado e prontinho. Espero muito que vocês gostem do fundo do meu coração. Quem sentir no coração, se inscreva no canal. Deixe bastante comentário, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Meus amores, e aqui está o resultado final desse delicioso doce feito com muito amor e carinho para vocês. Espero muito que vocês gostem. Faça na casa de vocês também. Ele fica assim, ó, delicioso. Olha só, pra servir assim, ó, com queijinho, gente, ó. Uma sobremesa perfeita. E olha que cor maravilhosa que ficou. Se vocês gostarem, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Olha, eu amei o resultado. Meus amores, estou aqui para mostrar para vocês o resultado do doce de manga que eu fiz com maracujá. Uma delícia. Agora eu vou pegar um pedaço aqui, ó, e mostrar para vocês a maciez que fica. Vale muito a pena fazer esse doce, olha. Olha, olha, para comer com queijinho, sobremesa perfeita, ó. Hum, hum. Uma delícia. Espero muito que vocês tenham gostado. Faça na casa de vocês também. Hum, bom demais. Hum. Hum. Tchau, tchau.